Acho que eu gostei das matérias e dos professores. Mais que ano passado? Uhum. Mas tem muito mais lição de casa. O primeiro dia de aula foi bem diferente esse ano, porque eu não tenho mais tantas amigas como eu tinha no ano passado. Ai, que cheiro bom. Oi. Eu quero um milkshake de chocolate sem chantilly e sem cereja. Eu tenho alguns amigos que estudam em outra escola, mas na minha escola, a Thaya, que é praticamente minha única amiga de verdade. Eu acho engraçado como a gente não tem amigo, é tipo só eu e você no almoço. Eu sei, eu sei. Mas na verdade eu curto, porque é que não tem mais drama, não é? É verdade, eu não curtia todo aquele climão. Pois é, era irritante. Esse climão que a Jazz não curtia era culpa das outras amigas que a gente tinha, de como elas excluíam nós duas. Elas combinavam de sair pra vários lugares, mas nunca chamavam a Jazz e eu. As meninas são cruéis às vezes e os meninos são idiotas às vezes. Bem maldosas. Tipo, você não acha que os meninos continuam iguais? É, eles não amadureceram comparado com o ano passado. Continuam irritantes. Eu sei, eu quero um homem. É, eu sempre digo isso pra minha mãe. Ela tá sempre falando, arruma um namorado, vai ser bom pra você. E eu, mãe, você já viu os meninos do meu ano? Eles são irritantes e ela... Pois é, não tem opção. Então, daí ela fala, arruma um namorado mais velho e eu... Mãe, eu não sei chegar nos mais velhos. Eu sei, mas tem vários meninos que não são da escola também. É, tem isso. E você tem falado com o Alex? Ah, não. Faz tempo que eu não falo direito com ele. Isso é ruim. Bom, vocês saíram no ano passado. É, e às vezes ele manda essas mensagens, tipo, Oi, tudo bem? Só umas conversinhas, mas a gente não combina de se ver nem nada. Eu meio que queria me apaixonar esse ano. Isso foi polêmico, né? Apesar de eu não estar interessada no Alex, eu quero sim ficar com uma pessoa. Eu quero me apaixonar por alguém. Mas não é muito fácil pra mim. Antes, vários meninos não queriam conversar comigo porque eu sou transgênera. Mas, tomara que esse ano isso mude e eu conheça meninos diferentes, ou quem sabe até meninas, dependendo da situação. Eu tô cheia. Eu também. Tô super estufada. Você quer? Mas eu aguento o seu. Tem certeza? Estamos quase chegando no médico. Tá animada pra saber como estão os seus hormônios? Eu sempre fico ansiosa pra ver como você tá. Tomara que o estrogênio tenha aumentado. Eu acho que sim, principalmente porque seus seios cresceram. Não é? Pois é, eu tô com os peitões gigantes. É. Você não precisa mais de ajuda nessa questão. Vamos ver o Dr. Chalton hoje, pro check-up da Jess. Ela precisa fazer consultas periódicas pra checar os níveis hormonais, confirmar se o estrogênio está alto e se a testosterona está baixa. Então, a ideia é que continue assim. Uh, uma mantinha! Daqui! Eu só espero aqui. Por que você cheirou isso? Ué, porque tem que cheirar tudo. Ah, você nem sabe onde é que isso tava. Exatamente por isso tem que cheirar, entendeu? Você jura que consegue saber por onde a Samantha passou? Só pelo cheiro? Uhum. O que é isso? É pra apoiar copo. Não, não é pra apoiar copo. Pra que que é, então? Oi? Oi! Oi! Você sempre fazia toque-toque. Tudo bem? Que bom te ver, Jess. Eu já tô acomodada. Tá com frio? Tudo bem. Eu sou doutor Charlton, sou endocrinologista pediátrico. Eu cuidei da Jess quando ela começou o tratamento médico de terapia transgênera. Eu não sou mais o médico dela, mas esse acompanhamento sou eu que faço. Bom, seus exames estão ótimos. A sua testosterona tá bem baixinha. E o seu estrogênio tá mais ou menos em nível adulto. É sério? Mas isso é... Ouvir que a Jess tá se desenvolvendo como as meninas da idade dela me deixa muito feliz. Eu tô muito feliz por ela. E... É... É uma confirmação. Isso atesta que eu e o Greg estamos tomando decisões corretas sobre o tratamento médico e que estamos no caminho certo. Nós já conversamos sobre a cirurgia dos seios, mas como você tá sentindo o desenvolvimento deles atualmente? Eu não quero mais fazer essa cirurgia. Eu tô satisfeita com meu corpo. É a primeira vez que eu ouço você dizer que tá satisfeita com seu corpo. É sério? É sério? Quer dizer, você gostava de algumas mudanças, mas tinha sempre um porém. E eu nunca te vi tão contente. Hoje você parece mais confortável com seu corpo do que... É, eu tô. Quando eu te conheci. E isso é uma notícia muito boa. Eu tô muito empolgado com a Jess. O objetivo desse tratamento, desde o começo, era permitir que ela fosse uma menina normal e se desenvolvesse de acordo com a idade dela. E... Deu tudo certo. O próximo passo, como você já vai fazer dezesseis anos, eu acho que tá na hora de pelo menos conversar sobre a outra cirurgia. Esse tempo todo eu tenho dito que qualquer procedimento só deveria ser feito depois que você crescesse e se desenvolvesse, não é? Eu acho que você já parou de crescer. Então a cirurgia já pode ser indicada. O que você pensa disso? Olha, eu quero fazer. Uou. Eu lembro de você dizer que não tinha certeza se um dia faria. Se você tá dividida, com certeza não é o momento de fazer, tá bom? Eu sei, mas eu não tô mais dividida. Entendi. Eu quero fazer cem por cento. Espera aí, você quer fazer cem por cento? Quero. Eu quero fazer cem por cento de certeza. O que você acha disso? Não acredito que já chegamos aí. Eu não sei quando ela tomou essa decisão, porque ela não deixou claro pra mim. Mas a gente já passou por tanta coisa e agora tá tudo bem. E do nada, de repente, ou... Tipo, toque-toque, estamos abrindo outra porta. É uma grande decisão. Então... É uma cirurgia séria. É uma cirurgia séria. Muito. Eu acho que eu me preocupo mais do que ela, mas isso é coisa de mãe, é natural me preocupar. Entendi. Mas eu sempre vou apoiar você. Saber que em tese eu posso ter uma vagina? Sim, uma vagina. É muito empolgante pra mim, porque eu sempre sonhei com a cirurgia de redesignação e agora eu já posso fazer. Então, ninguém fazia cirurgia antes dos 18 anos, mas a mentalidade está mudando na comunidade médica. Vários defensores da cirurgia antes dos 18 argumentam que a vantagem de operar mais jovem é poder contar com a ajuda da mãe no pós-operatório. E é meu dever avisar que o pós-operatório é intenso. Os cuidados pós-operatórios devem ser um fator primordial a se considerar ao decidir quando fazer a cirurgia, porque não é o caso de vir pra casa de férias, fazer a redesignação sexual e achar que dá pra voltar pra faculdade dali um mês. Então, é por isso que se deve começar a planejar o quanto antes. Eu sei que eu quero fazer antes de ir pra faculdade. Eu não quero ter que fazer a dilatação no dormitório, eu acho que não seria nem um pouco legal. Claro, era exatamente aí que eu queria chegar. Pois é, eu andei pesquisando e eu aprendi que a dilatação é o processo de inserir objetos de vários tamanhos na vagina pra poder criar profundidade. Claro, vocês vão ter que discutir muito isso em família. Porque muitas vezes um dos pais pensa uma coisa e o outro pensa outra coisa. É o papai. É o papai. O meu pai é muito relutante em relação a algumas decisões importantes. Então, eu tô com um pouco de medo de como ele vai reagir. Eu ainda não fiz meu dever de casa sobre esse quesito, porque eu sei que as coisas mudam toda hora e ela ainda era muito novinha, mas agora é uma realidade. De repente, nós já chegamos lá. Faz anos que eu venho me informando sobre a cirurgia. Eu vou a congressos desde que a Jess tinha 5 anos. Mas essa área da medicina é muito dinâmica e o que eles faziam há 10 anos não é mais o que se faz hoje. Mas agora chegou o momento. Tenho que fazer a lição. Do mesmo jeito que você vai pesquisar as faculdades, eu quero que você pesquise cirurgiões. E quando você for às consultas, eu quero que pergunte sobre os detalhes sórdidos. Uhum. Bom, vocês têm bastante trabalho. Temos. Então tá. Tchau. Não se cuida. Foi bom ver você. Obrigada. Tchau, Janet. Obrigada. Sempre bom vir aqui. Foi um prazer. Eu digo mesmo. Até a próxima. Tchau. Eu vou ganhar uma vacina. Pode ficar com a minha. Assim você não precisa. Meu Deus, que ideia mais besta. Eu não quero essa coisa velha. Tchau, Tchau.